É o brabo, rua de Moribeca, chega neném É o aflecha no beat, tá tudo dominar É o predador Duas doses de uísque, eu saboto o corpo dela Louconada, skunk bala, a danada se revela Para a exposição loucona, vou fazer tu delirar Tuas pernas estremecem, por cima tu vai gozar Vou ver tuas pernas estremecer, vou fazer você gozar Tuas pernas estremecer, vou fazer você gozar Eu que sabotei, vou a foda é essa piranha Eu que sabotei, vou a foda é essa piranha Vou ter uma bala boa, uma bala que bate a onda Vou ter uma bala boa, uma bala que bate a onda Tá sabotada, tá sabotada, tá sabotada Tá sabotada, tá sabotada, tá sabotada Eu que sabotei, tá sabotada, tá sabotada Eu que sabotei, vou a foda é essa piranha Eu que sabotei, tá botei, tá botei Eu tenho que saboteir, o bolo dessa vida Eu tenho que saboteir, saboteir, saboteir A flecha no beat, acertando tudo Tem que respeitar Duas doses de uísque, eu saboto o copo dela Louconada, skunk bala, a danada se revela Para a exposição loucona, vou fazer tu delirar Tuas pernas estremecem por cima, tu vai gozar Ouver tuas pernas estremecer, vou fazer você gozar Tuas pernas estremecer, vou fazer você gozar Eu que sabotei, o bolo dessa piranha Eu que sabotei, o bolo dessa piranha Eu tenho uma bala boa, uma bala que bate a onda E eu te sabotei uma bala boa, uma bala que invade aquela Eu me sabotei no beat A flecha no beat, acertando tudo